Fala galera, beleza? Boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Bang na TV, na sua TV Mar Canal 25. Bang! Boa. Começamos assim com muita... Tô feliz, tá? Com muita emoção. E aí, Adaman? Saiu a lista... Vamos falar logo, né? Saiu a lista dos indicados ao Oscar e o meu favorito está em 13 indicações. Correção, o nosso favorito. Nossa, né? Mas a gente vai falar algumas coisas ruins acerca do filme relacionado ao Brasil, né? Ah, sim. Lá na frente, lá na frente a gente fala sobre isso. Não chora agora, não chora agora. É, né? Perguntaram pra gente aqui se vai ter jogatina hoje. Vamos ter jogatina no programa. Foi exigência do chefe, né? Ele falou, olha, Adaman, a galera adorou semana passada, então vamos fazer. A galera gosta, a galera gosta de ver. Você que entrou agora aqui ao vivo, estamos aqui, falta 7 minutos pras 2 da tarde. Isso aí, o famoso 1h53. Isso, 1h53, estamos ao vivo e a gente vai falar aqui sobre alguns jogos do PS4 que estão pra vir aí. Tá chegando aí God of War 4. Sim. Que vai ser fantástico, né? Eu espero que seja fantástico, Thales. Também tem... Pelos trailers, né? É, também tem um anúncio da E3 aí com o remake de Final Fantasy 7 pra galera que tá esperando. Nossa, cara, e por falar em Final Fantasy 7, já que a gente falou sobre game rapidinho nesse primeiro bloco, o Final Fantasy 15, eu tô jogando ele e é incrível o jogo. Se for na mesma sistemática ali, eu acho que vai enclarar. Quem sabe agora vai, né? É. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Oscar, Adaman. É, semana passada saiu a lista de indicados, né? Já tava aí há um mês o pessoal especulando quem ia e quem não ia. Infelizmente, a gente já sabe que Bingo não passou na... Bingo, no Rei das Manhãs, né? O filme do Vladimir Britsch. Isso, do Vladimir Britsch. Foi bom o filme. Incrível o filme, cara. Eu fiquei muito triste dele não ter ido. Conta a história do Bozo, né? É, né? Assim, melhor sorte da próxima vez, gente. A gente vai conseguir aí uma indicação no futuro, quem sabe. O cinema brasileiro tá começando a se desenvolver agora. Eu diria que nós estamos... Depois ali do Padilha, com Tropa de Elite e Doris, eu acho que... Tem Central do Brasil também. Não, mas Central do Brasil é mais antigo, né? Mas já participou também. Central do Brasil e Cidade de Deus são... Eu diria que são anomalias. Não é comum do cinema nacional produzir obras como aquelas. Não se toca, né, ali. São intocáveis. É isso aí. A gente ficou meio triste com isso, porque o Brasil, infelizmente, não vai estar na festa do Oscar, né? Mas nós teremos aí outros filmes internacionais que vão estar concorrendo também. Sim, né? Os filmes de... A gente trouxe algumas listas, não são todos indicados, tá, gente? Porque é muita... É muita gente. Nós trouxemos as principais categorias. E como o Brasil não tá concorrendo a melhor filme estrangeiro, eu não trouxe o melhor filme estrangeiro. Pronto, falei. Tá, ok. Tudo bem. Patriotismo em primeiro lugar. Ó, a gente vai falar aqui sobre alguns filmes interessantes, mas você que está em casa, eu quero lhe perguntar uma coisa. Você é fã da DC Comics? Não para. Não alimenta isso, Thales. Deixa eu terminar a piada. Coloca aqui pra mim, câmera, por favor. Obrigado. Você que está em casa e que é fã da DC Comics, Batman, Superman, Shazam e companhia. A gente teve aí a grande proeza da DC Comics no ano passado, ganhando o Oscar por melhor maquiagem em Esquadrão Suicida, né? E muito se falava se Liga da Justiça e outros filmes da DC iriam concorrer esse ano no Oscar. Mas, meus queridos, a lista saiu e a DC Comics não está no Oscar. Em compensação, nós temos dois filmes da Marvel. Da Marvel. Mas aí é que está. A DC já levou o seu no ano passado e esse ano vamos deixar pra Marvel levar um, né, velho? No ano passado a Marvel concorreu com o Doutor Estranho. Melhor efeitos visuais, se eu não me engano. E não levou. Infelizmente, né? Eu acho que merecia. Eu também acho. Mas com quem concorreu, né? Vamos lembrar também. Então, é difícil. É complicado. Então, independente da sua bandeira, Marvel ou DC, nós vamos falar aqui dos filmes que foram mais aclamados pelo cinema norte-americano em 2017. Lembrando que a academia é bem... Eles são bem chatinhos. É, eu queria deixar aqui a minha revolta... Foca aqui, né? Porque no cara... Assim, eu queria deixar a minha revolta por poderoso chefinho estar concorrendo à melhor animação. Meu Deus do céu. Eu acho isso ridículo. Não, Moana não entrou nessa? Não, Moana é de... Não, Moana não. Entrou agora. Viva a vida. Sim, sim. Tá lá. É incrível. Ah, tá. Pixar tá lá concorrendo. Eu, inclusive, acho que vai ganhar a melhor animação. É, mas o poderoso chefinho... O poderoso chefinho... Gente... É, é, é. Acontece, né, bicho? Acontece. Por outro lado, eu estou empolgado porque... Vamos falar de Star Wars nesse programa. Muito. Adam Afreitas. Star Wars. Fala ali pra galera. Star Wars. Cara, eu estou muito feliz. Star Wars está em três categorias. Eu espero que ele leve pelo menos uma estatueta. John Williams, mais uma vez, concorrendo ao Oscar, né? Quebrando o seu próprio recorde. É, porque... Agora são 89 indicações. 89 indicações. Eu não sei, 89 ou 79, perdão, o número me foge à memória. Não, mas ele já ganhou pra... Ele ganhou em muitas, muitos, velho. Se eu não me engano, ele ganhou pra ET, Jurassic Park, várias... Contatos imediatos, Tubarão, Twister. Só trilha sonora top. E se você não assistiu, né, a gente fez um programa especial falando de John Williams. Tá aí, Star Wars, episódio... Oh, essa... Tá aí, Star Wars, episódio... É, isso aí pra vocês, a nossa produção aqui na agulha. É, Star Wars, episódio 8, Os Últimos Jedi, que pra mim foi um filme muito bom. Sim, sim. Tem gente falando meia boca aí do filme, falando que o filme não foi tão legal, tão bacana. Eu achei bacana. Foi um filme que apresenta a nova geração, essa nova saga aí de Star Wars. E pra velha geração faz as suas... Já que a gente tá falando de Star Wars, vamos falar dos outros indicados, né? A melhor trilha sonora. Eu acho, assim, que John Williams caprichou no episódio 8. No episódio 7 foi bem fraquinho. Sim. Sentimos falta. É, eu não senti o John Williams no episódio 7. Agora sim. Mas no episódio 8 ele vem com força. Você sente o peso das composições de John Williams ali. E apesar dele reciclar alguns temas, como o tema do Luke, o tema da força. Sim, sim, sim. Mas é muito gostoso. É o tema principal, né? Do título, né? Sim, sim. Que é o tema Digital Wars. Digital Wars em si, que foi remasterizado várias vezes pra poder... É muito gostoso você ver, você ouvir John Williams no filme, né? Quando você chama John Williams pra fazer a trilha sonora do teu filme, tu já sabe que tem grande chance de estar lá. E o episódio 8 é um bom exemplo disso, né? Nós temos também aqui Dunkirk, tá? Melhor trilha sonora também. Dunkirk, excelente filme também. Você trouxe o filme? Incrível. Tem umas cenas do Dunkirk aí, se o José puder botar. Ok. Pra você que assistiu, eu considero o melhor filme de guerra, sabe? Pra mim, ele bateu o resgate do soldado do Ryan. Eu acho que tá pau a pau. Pela edição. Não, mas no meu caso é porque eu gosto muito, cara, da edição. A edição, né? A edição... Não tá falando roteiro, a história em sino como um todo, é pau a pau. Pau a pau, só que a edição do filme dá uma cara... O corte final, né? É, ele dá uma nova cara pra Dunkirk, né? E, assim, Christopher Nolan, a trilha sonora é incrível. Christopher Nolan dispensa comentários, né? A trilha sonora tá muito boa, filtro do filme, os filtros utilizados aí na edição, que é uma coisa que a Adama tá falando muito, foi bem feito. Os efeitos sonoros também estão muito bem feitos, sabe? Existiu todo um estudo, todo um trabalho rigoroso pra os efeitos, tô falando visuais, mas principalmente aqui os sonoros, tá? Os efeitos sonoros desse filme. Então, eu acho que é um filme que merece aí também participar. O próximo é A Trama Fantasma, esse é um filme que vai estrear semana que vem, se não me engano, ou na metade de fevereiro. E aí chegamos a um problema sério. Assim, antes da gente botar A Trama Fantasma aqui na tela, dá uma pausa aí, José Alvaro. Coloca num bangzinho aqui nisso. Agora corta pro Adamá que ele vai falar sério aqui. Esse recado, volta aqui pra mim. Esse recado, ele vai pra Academia do Oscar. Nós estamos aqui, está sendo transmitido aqui na internet também, GazetaWeb.com. Então, todo mundo que estiver nos Estados Unidos, brasileiros que estiver assistindo o programa Bang, coloca aí pra galera, conta pros seus amigos aí, porque o nosso coleguinha aqui vai dar um recado pra Academia. Joga pra cá. Eu acho que não é bem um recado pra Academia, eu acho que é mais pra o pessoal da indústria cinematográfica brasileira que não dá valor a determinados filmes. Gente, isso é um problema que a gente já tem há muito tempo. A maior parte desses filmes estrearam na metade de 2017 e eles estão estreando aqui. Uma coisa que eu acho extremamente ruim pro cinema nacional, não tô falando na nossa indústria de cinema, mas pro telespectador do cinema brasileiro, é nós termos cinco, seis salas com o mesmo filme, enquanto filmes como A Forma da Água, A Trama Fantasma, sabe? O próprio rei do show, Viva a Vida é uma Festa. Chegou agora. É, The Post também, que são vários filmes que estão aí concorrendo a Oscars. E chegou agora. Eles levam seis meses pra chegar aqui. É, eu acho errado isso também. Você é revoltante, cara. Eu concordo com você. O recado pode ser pra lá também, porque... Pra ver se tem uma pressão lá, né? Uma pressão pra lançar, assim, internacionalmente. Mundialmente, entendeu? Como são os filmes da Marvel. Por exemplo, os filmes da Marvel, da DC, eles normalmente lançam mundialmente naquela data e ponto. No máximo uma semana de atraso. Tudo bem que são distribuidoras maiores, né? Outra história, a Disney, aí entra o Warner. Mas, pô, até filmes da Warner também, eles às vezes chegam aqui com atraso. É, Lady Bird também, que tá concorrendo a melhor atriz, melhor filme. Gente, o filme vai sair em abril, depois do Oscar. Do Oscar. Então a gente vai ver o Oscar e muita gente não viu o filme pra poder dizer, ah, esse filme eu não conheço, eu não posso opinar. Pronto. Agora que a gente desabafou, vamos voltar aqui pra A Trama Fantasma. Esse é um filme também muito bacana, sabe? Coloca pra galera ver em casa, senhores. Ele tem um enredo bem, como é que eu posso dizer, diferentão. E o som, cara, o som desse filme é primoroso. Eu vi pouco do filme, tá, gente? Eu usei a locadora famosa, uma locadora que todo mundo conhece, a locadorazinha localizada na Bahia Pirata. Que eu queria dar uma olhada nesses filmes antes de comentar. Eu não vi todo, mas por esse mesmo problema que a gente já vem discutindo, né? Adivinha aqui muito tarde, esse filme ele tem um som incrível, cara. E as músicas que giram em torno do filme são, sabe? É, eu acho que ele merecia a melhor fotografia, porque esse filme também tem uma fotografia bacana e bonita, velho. Sim, cara, mas aí a gente vem nele, Thales. O meu xodó desse ano, a minha esperança de redimir o cinema, a forma da água, sabe? O Guilherme Del Toro é um diretor inacreditável. Eu falo até devagarzinho para o pessoal entender. Inclusive, ele ganhou o Globo de Ouro e deu um excelente... Sim, cara, o discurso dele foi excelente. É muito bacana, né? Os monstros estão na nossa cultura e eles nos ensinam a ser pessoas melhores. Ah, e ele é mexicano, tá? Ah, você... Ele é mexicano, ele não é americano, só para lembrar. Sim, e tá aí. A Forma da Água também indicada a melhor trilha sonora. A trilha sonora da Forma da Água é incrível, mas eu não acho que vai levar essa estatua para cá. Merece estar entre os... Sim, merece estar indicado, porque esse filme, eu espero muito dele. Ele vem para cá semana que vem, dia 1º de fevereiro. Estaremos lá. Eu vou assistir sem nem titubear, né? Eu quero assistir esse filme o máximo que eu puder. Mas ele vem para cá, dia 1º de fevereiro, semana que vem, a gente vai falar mais desse filme no futuro. Esse filme é da Fox Searchlight Pictures, né? Isso. A Searchlight, se você não conhece, é um estúdio menor da Fox, que ele é dedicado a filmes de terror. Digamos que é uma segunda divisão da Fox. Sim, mas ele é dedicado a filmes de terror, sabe? Mas o Del Toro preferiu trabalhar com essa parte da Fox por causa da liberdade criativa. Do que com a 20th Century Fox mesmo, né? Porque de repente os caras, a produção... Iam meter o dedo. Iam meter o dedo no filme e ele gosta de que o filme seja dele. Tem muito isso. Círculo de Fogo está aí para mostrar. E vai estrear Círculo de Fogo 2 também esse ano, que é um filme que está esperando muito. Sim, a produção é dele. Ele não está dirigindo, mas a produção é dele. O cara está lá atrás, né? Seguindo aí para a gente não perder tempo, nós temos o melhor figurino. Pronto. Esse aí eu vou falar um pouquinho. Primeiro é A Bela e a Fera. Coloca na tela para a galera ver. Porque esse filme, ele tem um figurino bacana, é Disney, né? É um filme... Pô, Disney. Você fala em Disney, a galera já fica... Putz, então já é uma coisa de... É bonitão, hein? É bonitão, tudo bem feito e tal. Você compara com a animação, é muito bem feito as vestimentas da galera, a indumentária que a galera usa. É tudo muito com um primor incrível. Mas nem tudo são flores da damar. Esse filme sofreu muitas retaliações por causa dos efeitos visuais. Não estou falando aqui do figurino. O figurino realmente foi incrível. Muitas horas a gente não conseguia acreditar nos personagens de CGI. É, inclusive os personagens principais, pô. A gente, pô, você quer ver a Fera... Eu não enxerguei a Fera, foi mal. Não, mas eu acho que a Fera teve o menor dos problemas. Porque eles usaram a captura de movimento, então dá para trabalhar melhor. Mas os... Os personagens secundários... A louça, cara... Não, estava mal feita. A louça e os móveis... Estavam mal feitos. Olha, estavam mal feitos. Eles estavam realmente mal feitos. Mas aí é que está. Ele está na categoria que merece. Está concorrendo pelo figurino. O figurino é o figurino da Bela, o figurino da turma aí todinha, do Gaston. Ficou bem feito. Ficou bacana. Inclusive, eu acho que é um forte candidato, Vitalis. Apesar de estar concorrendo com a forma da água. A forma da água. Coloca aí, continua na forma da água. O pessoal vai cansar de ouvir a gente falar esse nome, cara. Já é o segundo que a forma da água está concorrendo. Eu acho que merece pela questão de época. Melhor figurino. O figurino de época. Isso. E ele está muito bem adaptado. Dá para ver que você sente o clima na roupa dos personagens. E na sequência, a gente tem qual, Ademar? O próximo aqui é o Destino de uma Nação. Esse também é outro filme de época que está fantástico. Você está vendo que a galera está apostando em filme de época? Sim, filme de época, sim. Porque é da Oscar, cara. Você faz filme de época. A Academia já faz assim. Coloca a câmera aqui, Bram. Você faz um filme de época. Aí eu vou fazer um filme de época. Seja de guerra, seja o La La Land. Seja o que for, você pode... Não, é La La Land. La La Land não é filme de época. Ah, mas as vestimentas da galera, tudo remete a isso. Já fizeram o sinal de negativo ali atrás, quando eu falei de La La Land, né? Tem gente aqui no estúdio que não gosta. Mas então, você vai fazer um filme de época, a Academia já olha para você com os olhinhos assim, brilhando. Não é, Damar? Dos cinco indicados a melhor figurino, os cinco são filmes de época. É isso. Entendeu? A Bela e a Feira é uma fantasia, beleza. Sim, mas ele se passa no interior da França, ali no final do século XIX, né? É um filme de época. Então, filme de época, a gente tem também O Destino de uma Nação, que está fantástico. Só de você olhar o Gary Oldman como Winston Churchill, é, sabe, é incrível. E tem esse Vitória e Abdul, Confidente da Rainha, também que é um filme não muito conhecido pelo pessoal, mas também está aí, né, em filme de época. Então, esses são os indicados a melhor figurino. Aí vem a parte que a gente mais gosta, que são melhores efeitos visuais. Essa parte que todo nerd, quando está assistindo o Oscar, fica, putz, eu gosto, eu gosto. E assim, encabeçando aí a lista dos indicados para melhores efeitos visuais, a gente tem primeiro Blade Runner 2049. Eu acho que esse leva, viu, cara? Não, você viu como foi feito o filme? Sim, eu acho que leva, cara. Blade Runner está muito bem feito, cara. Eu não digo nem o Harrison Ford, que ele não está tão bem feito como antes. Mas é o Harrison Ford, né? Então, é incontestável. Mas o filme, ele foi muito bem feito. Se você ver, a gente está vendo o filme já pronto aí, mas tem imagens no YouTube depois, se você estiver em casa, galera. Os making-offs. Dá uma olhada no making-off para você ver o quão gigante foi a produção desse filme para os efeitos especiais serem desse jeito. E eu espero que Blade Runner leve. Ele está concorrendo a duas categorias. Eu espero que ele leve uma, porque esse filme foi muito injustiçado, sabe, Thales? O pessoal não assistiu. Eu não sei qual foi o preconceito. A mesma coisa que aconteceu com o primeiro Blade Runner. Então, gente, é um filme de ficção científica, cyberpunk. De ficção mesmo. A galera que gosta, sabe, tem que prestigiar o gênero. Não é um filme incrível. Talvez a galera esteja boicotando o Ridley Scott. É, quem sabe. Não é um filme incrível, oh, meu Deus. Mas é um bom representante do sci-fi, sabe? E diverte, diverte. Diverte. Vai assistir o filme, galera. Vale muito a pena. E o segundo da nossa lista também muito bem feito. Cara, com o Andy Serkis fazendo mais um papel lá. Apesar de você não ter gostado do filme. Eu não gostei. Eu saí no meio do filme. Foi mal. Me condenem, me julguem. Planeta dos Macacos. Eu adorei o filme. Assim, eu preferi o original. Foi mal, cara. Eu preferi o original. Achei mais... Do Charlton Heston? Sim, eu achei ele mais, sei lá, assim, mais assistível até o fim. Me prendeu mais. Mas esse filme tem uma hora que eu bocejei umas 500 vezes no cinema. Aí quando eu me peguei já eu tava cochilando. Aí a Manu fez assim, puf, do lado da coda. Aí o que foi? Ela também cochilei. Vamos embora. Então, com paciência. A gente foi embora. Agora sim, o filme é extremamente bem feito. Isso aí eu tenho que dizer. Ele tinha que estar nessa categoria. E ele é um forte candidato. Cara, a Weta Digital, que é a mesma empresa que fez Warcraft. Não fez todo o Warcraft, mas fez algumas coisas do Warcraft. Fez também o Senhor dos Anéis. A empresa fundada pelo Peter Jackson. Eles estão responsáveis pela captura de movimento e pela digitalização dos macacos. E tá de cair o queixo. É, e tá incrível. Assim, não só o Orangotango que a gente viu ali, mas o SESP. Tá muito bem feito. E eles falaram que os processadores atuais permitiram renderizar neve. Por isso que o filme se passa durante o inverno. Eu até acho, Aldama, que esse daí tá difícil. Porque Blade Runner 2049 é um filme excelente. E esse daí, Planeta dos Macacos à Guerra, também é muito excelente em termos de efeitos visuais. Então, tá aí uma briga difícil pra os jurados lá escolherem qual vai ser o melhor filme. Acho que até pra galera, se a gente fizer essa enquete. Star Wars também é um bom filme. É o próximo indicado da lista, né? Os Últimos Jedi. Ele também é um bom representante da categoria. De efeitos visuais. A gente já é a segunda indicação dele, né? E eu só acho que ele não inovou na questão de efeitos visuais. É, porque sabre de luz por sabre de luz já foi uma novidade lá atrás. É, né? Em 1989. É, na década de 70, né? É, 79. É, 79. Traz mais 10 anos pra trás. Isso. 79 foi uma novidade. Ah, uma espada laser. Depois todo mundo copiou. Até o Jaspin copiou. Não é sério. O Jaspin foi baseado em Star Wars, né? A gente pode trazer isso pra aqui depois. E como eu não entendo, eu não sei porque Kong está nesta lista. Ah, e eu posso explicar pra você. Agora coloca aí Kong na tela pra galera. Esse Kong que você vai ver aí na tela, ele é muito melhor, na minha opinião, do que foi o... O do Peter Jackson. O do Peter Jackson. O do Peter Jackson. Ah, com certeza. Ele é muito mais bem feito. Do Peter Jackson você viu o King Kong lutando com o Kung Fu, com os dinossauros. Isso não existe. Esse não. Esse aí é um macaco gigante mesmo, certo? E ele... Tão gigante que aumentaram realmente, propositalmente, a escala dele pra ser bem maior do que o outro King Kong clássico. Por quê? Porque ele tem que bater de frente com o próximo filme que é o Godzilla. É, eles vão juntar... King Kong vs. Godzilla, que aí vai ser... Pra quem gosta de filmes de kaijuns ou de demônios e monstros gigantes, como eu gosto, acho que você também... Ah, sim. A gente gosta de... O gênero kaiju é muito... Exatamente. É muito bacana. Quem gosta de Godzilla e desenhos de monstros e filmes tem que assistir esse filme se não assistiu. Mas eu não acho que ele merecia uma indicação, tá? Talvez não, mas ainda assim, eu acho que no que ele tentou se propor, Damar, ele cumpriu bem o papel e foi um filme muito bem feito. É, eu gosto muito da fotografia do filme. É, sim. Eu acho que essa era a categoria que ele devia concorrer. Eu concordo contigo. Mas ele tá aí, eu acho que ele não bate os dois primeiros que a gente falou aqui, os três, na verdade. Inclusive até Star Wars, em efeitos visuais, bate esse filme. Mas o gorilão tá bem feito demais, bicho. Tá muito bem feito. É porque a gente tá vendo cenas sem ele aí agora, mas... E se você sentiu falta da forma da água, vamos pra próxima categoria. Ah, vamos lá. É, porque ela não tá em efeitos visuais, mas aí é aceitável. Eu te digo o porquê. Se você der uma olhada nos making of screen na internet, a forma da água usa maquiagem, não efeitos visuais. Então por isso que ela meio que descartou já usar efeitos visuais, né? Melhor direção de fotografia. Essa é uma categoria que eu gosto. Eu também. Nós gostamos. Nós, como também editores, né? Principalmente. Como editores, né? A gente gosta também de direção fotográfica, é uma coisa muito importante no cinema, sabe? A forma da água tá concorrendo a melhor fotografia, eu acho que leva, sabe? Principalmente por esse ar de oitentista que ele tem durante os Estados Unidos, na Guerra Fria. E é só olhar o trailer, gente. Olha, cada frame aí tá trabalhado. É uma foto. É, tá trabalhado como uma foto. Tem Blade Runner também, Blade Runner 2049. Também tá nessa lista. Vou te dizer que o meu coração tá dividido. Bicho, Blade Runner também tem uma fotografia incrível e o mais difícil, que é uma fotografia em cima de efeitos visuais. Sem ficar falso. Exato. Aí é onde eu digo que ela tem um pouco de pontos na frente da forma da água. Por quê? No filme A Forma da Água foi tudo como você falou. Foi cenário, sabe? Ninguém usou efeitos visuais, foi tudo maquiagem mesmo. Aqui não. Blade Runner é basicamente 90% efeitos visuais. Então, se você consegue transformar isso aí e trazer pra uma fotografia bonita, velho, você tem que tirar o chapéu, bater palma e eu acho que Blade Runner pode levar isso aí. Mas o Destino de uma Nação também tá concorrendo a Melhor Fotografia. Também é um filme com a fotografia muito bacana, só que é um lance um pouco mais artístico. Pra galera que curte fotografia mesmo, vai entender por que o Destino de uma Nação tá concorrendo. Porque ele usa a fotografia do filme como um recurso pra te dar imersão. A fotografia do filme é mais sutil. O Destino de uma Nação tem uma fotografia que eu acho que da lista aqui é como você falou, é mais leve em termos de aplicação e produção no filme. Não quer dizer que seja ruim, tanto que ela tá aqui entre os indicados. Mas é fraco perto de Blade Runner, perto de... E perto de Dunkirk, que é o próximo. E o próximo filme de novo, Dunkirk também. Eu acho que quem leva é Dunkirk. Eu quero muito que a forma da água leve, mas é porque a fotografia desse filme é quase documental. Quase todos os filmes de guerra, a fotografia é fantástica, né? Sim, mas ele leva um caráter quase de documentário, Thales. Isso é inovador. É uma coisa que o cinema hollywoodiano não faz com frequência. E eu acho que Dunkirk que tá aí merece se levar a melhor fotografia. Merece. Eu queria que fosse a forma da água, mas... Realmente, cada frame, se você analisa o que a gente tá assistindo agora, cada frame, se fosse pausado, é uma excelente foto. Hein, meu querido pastor? É uma excelente foto, né? Isso é uma foto. Você viu ali? Ali era uma foto. Os três ali, olhando pro mar. O último indicado é Mudband, que é um filme muito pouco conhecido. Eu não sei se vai vir pro Circuito Nacional. Eu espero que venha, se ele ganhar algum prêmio grande. E nós vamos seguir pra próxima categoria. Com a Rachel Morrison, né? Isso, a diretora de fotografia de Mudband. Isso, aí vamos pra um melhor ator, que essa categoria é interessante, mas... Deixa eu dar uma olhada rapidinha aqui. Não temos Leonardo DiCaprio. Aleluia! Não temos Leonardo DiCaprio esse ano. Mais um ano pra ele concorrer e não ganhar, né? É, exatamente. Mas a galera que vem esse ano vem com força e temos dois indicados negros. Eu queria destacar, não porque eu acho que tenha que ter indicado os negros, gente. Eu não tô aqui defendendo o sistema de cotas no Oscar. Eu só tô querendo dizer que, finalmente, o Oscar está dando relevância a atores afrodescendentes. É uma coisa que não vinha acontecendo. Que é importante. Exatamente. Temos excelentes atores negros. Sim, Daze and Washington. E não é pra citar no dedo, não. Tem vários atores negros bons. Na lista que a gente... Começa com Daze and Washington, então. É, então. Nós temos Daze and Washington pro Roman... No filme Roman J. Israel. Ele faz um advogado que pega causas diferentonas aí. Ele... O pessoal fala muito que é uma analogia com alguns apóstolos de Jesus e tal. É um filme bem... Tem muito significado e tal, mas... É, não foi... Não chamou atenção o suficiente pra vir pra cá, né? Tem o Daniel Kaluuya que fez o Corra. Sim, cara. Esse filme me surpreendeu. É, Corra. O filme foi todo... Me surpreendeu. Você acha que é uma comédia o filme, mas depois ele dá uma guinada e ele fala muito sobre racismo. Eu recomendo bastante. Tem também Gary Oldman no Destino de Uma Nação e Daze and Washington, né? Eu já falei. E Daniel Day-Lewis com a trama Fantasma. Agora vamos pra mais duas categorias. Isso. Pra gente depois ir pra jogatina que a galera já tá cobrando. Melhor atriz. Sally Hawkins com a forma da água. Eu acho que leva. Ela tá interpretando uma surda como ninguém. Sabe? É incrível. Margot Robbie, a nossa eterna Arlequina, tá concorrendo por Eu, Tônia. E Sauriz Ronan em Lady Bird, que também é outro filme que não veio. O time tá pesado. Mary Streep. Ah, não. De novo? De novo, velho. Mary Streep quer levar de novo uma estatueta. Com essa indicação, ela já se tornou a melhor... Ela bateu o próprio recorde e ela se tornou a atriz com mais indicações ao Oscar. Assim como o John Williams bateu o próprio recorde. Ela ganhou uma homenagem durante o Globo de Ouro por causa de... Isso. E Francis McDowellman com três anúncios. Três anúncios para um crime. Eu também acho que ela tá muito bem. Mas a Mary Streep... Só que a Sally, o Hawkins tá... Eu queria que a Mary Streep não levasse dessa vez pra dar oportunidade em outras. Mas a Mary leva quase todas. Talvez essa nomeação da academia seja meramente formal. Pra dizer, ó, você é... Você é incrível. Você é incrível ainda, né? É. E agora nós... Agora a principal. Não, é a principal, mas não é a última categoria. É, mas é a principal. Na nossa... Vamos lá. Melhor filme. Nós temos A Forma da Água, Lady Bird, The Post, que é o filme da Mary Streep. Corra. Me chame pelo seu nome. Três anúncios para um crime. Dan Kirk e O Destino de uma Nação. Eu voto na Forma da Água. Ah, dá mais. Não, mas é pelo conjunto da obra, tá? Você acha que a Forma da Água vai ganhar de Dan Kirk aí? Eu acho. Pelo conjunto da obra. Dan Kirk tem uma edição muito boa. Tem uma direção bacana. Só que ele não tem o resto, assim, não tem um roteiro incrível, não tem uma fotografia. Entendi. Aí eu acho que pelo conjunto da obra, leva a Forma da Água. E o cast também tá incrível. Sim, sim. E nós deixamos o melhor pro final, vamos dizer assim. Melhor roteiro adaptado. É, gente. Essa foi a maior surpresa. Eu não esperava. Eu achei que Logan iria concorrer com melhor, não sei, melhor efeitos visuais, talvez melhor fotografia, melhor edição. Mas ele concorreu a melhor roteiro adaptado. E eu acho que é um grande concorrente, viu? Sim, cara. É um forte concorrente aí pra levar. Entre a galera, né, que ele tá aí, que é o artista do desastre, me chamem pelo seu nome, A Grande Jornada e Band Band. Entre todos eles, eu acho que Logan é o que melhor traduziu um HQ pra o cinema. E se Logan levar, a galera nerd vai às alturas. Aí... A galera pira. Se esse filme levar o melhor, porque, putz, foi a despedida... Ó, corta aqui pra mim. Despedida. Ó, corta aqui pra mim. Ó, adaptos. Despedida do Rick Jackman do papel, porque eu acho que ele volta. Eu acho que ele volta. É, quando a Disney chegar com o caminhão de dinheiro na porta dele. Ele volta. Então foi a despedida do papel e de uma forma dramática, sabe? Pra fazer pessoas barbudas e altas e meio obesas chorarem. Não chorei por causa de Logan. Por causa do Logan. Mas chorou no filme inteiro. Mas chorei no filme. É isso aí, ó. Esses são os indicados das categorias que a gente separou aqui, né? É, das principais, né? Nós ainda temos melhor animação, melhor documentário, melhor mixagem de som. Tem umas categorias secundárias, mas a gente trouxe as principais aqui pra vocês. Se a galera quiser saber mais, vai lá no nosso blog, na Gazeta Web. Isso. A gente sempre tá postando matérias lá interessantes. E no nosso canal do YouTube. Sempre acompanhe também, porque a gente vai fazer o especial sobre o Oscar, né? É, acompanha aí que a gente também vai falar sobre o Fambuesa de Ouro. Com certeza. Mas, ó, vamos dar um pequeno intervalo rapidinho, porque a gente volta pra nossa geogatina de hoje. É, tá feliz, hein, Thales? Ben Gamer. A gente volta já, volta já. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas. Renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 5700-800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando pra briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público, Ienaspe. Tá todo mundo, tá todo mundo ligado. Ô menina, anda logo, tira isso daí, para trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Uma vida happy é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida happy é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida happy é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida happy é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida happy, faça a Ap Vida. Ap Vida faz bem pra você. A felicidade acendeu em Maceió Pelas ruas dá pra ver A cidade se encher De orgulho e alegria As praças com mais vida As vidas com mais graça De noite e de dia A felicidade é todo mundo ter direito de fazer acontecer A cidade aqui não para Tá bonito de se ver Tá melhor pra se viver O trabalho cresce A cidade se renova A cidade se renova Feliz ano novo Feliz Maceió nova O trabalho cresce A cidade se renova Feliz ano novo Feliz Maceió nova Prefeitura de Maceió No Brasil Milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas Muitas vezes obrigadas pela própria família Ou por exploradores Algumas adoecem E até morrem Trabalho infantil não é legal Uma campanha Do Ministério Público do Trabalho Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo O prefixo agro tem origem do latim E significa terra cultivável A palavra ecologia Já tem origem grega E vem de oikos Que significa casa E logos Que significa estudo Ou seja Estudo da casa Do lugar onde se vive De uma forma mais ampla É o estudo dos seres vivos E o meio ambiente Sendo assim A agroecologia Relaciona a agricultura Com desenvolvimento sustentável Com respeito ao meio ambiente De forma economicamente viável E socialmente justa O saber científico E o saber da cultura popular E tradicional Trabalham juntos na agroecologia Com o objetivo De preservar o solo E os recursos hídricos Respeitar a vida silvestre E produzir alimentos Saudáveis Naturais Sem uso de fertilizantes Químicos e agrotóxicos Garantindo a segurança alimentar A ideia É fazer uma transição Dos atuais sistemas De produção insustentáveis Para sistemas sustentáveis Com relações equilibradas Otimizando a capacidade produtiva A conservação da biodiversidade Com eficiência econômica E justiça social A agroecologia É uma ciência E também uma prática Em expansão As técnicas E os conhecimentos Agroecológicos Contribuem para um modo De vida sustentável Em harmonia permanente Com a natureza Fique sabendo Você sabia que qualquer pessoa Pode ter o vírus HIV Que é o que causa AIDS A única maneira Que a gente tem de saber Se temos ou não É fazendo o teste O teste é rápido Seguro Sigiloso E ele está disponível No serviço de saúde Cuide bem de você E de todos que você ama Faça o teste de HIV AIDS Apoio Organização Arnonde Melo Fala galera Beleza Estamos aqui de volta Como falei Que era rapidinho O nosso retorno aqui E agora é a hora Da jogatina Aqui no canal Bang O nosso papo nerd De hoje Vai ser mais uma vez Devido ao sucesso E golpe da semana passada A galera Talis Por favor Bota a jogatina de novo Você jogando aí Street Fighter 5 Com a galera Foi massa O Adama jogando também E hoje O Adama Freitas Está aqui trazendo mais Outros joguinhos Que foram sucesso No PS4 Até agora estão sendo Sucesso no PS4 É Ai meu Deus O Adama trouxe o PS4 De novo Perdão Deixa eu botar Boa Lóculo aqui Perdão se eu tenho O melhor console Da atual geração Não mas peraí cara Nós temos que Ser um pouco em passeagem Nesse programa E nós também temos Pessoas em casa Que gostam de Xbox 60 Xbox Isso é problema delas Até o Nintendo Switch Está na história O Nintendo Switch Eu acho uma boa ferramenta Para você se divertir Se divertir Mas como videogame Não Em relação a exclusivos Realmente eu tenho que pedir Desculpa a galera Que gosta de Xbox Mas realmente A Sony Coloca na tela aí A gente está vendo aí Na tela aí Horizon Zero Dawn Esse jogo fantástico Que concorreu O melhor jogo do ano Sim E por pouco perdeu É Eu joguei o Zelda Breath of the Wild Tá gente Só para vocês terem Uma ideia É bom Só que o Horizon Ele tem um clima Sabe Ele tem um Olha para isso gente É tão bonito O jogo É tão imersivo Não só imersivo O jogo tem uma história Bacana Eu fiquei chateado Por ele não ter ganho Mas o Zelda Também é um bom jogo Mas não estamos aqui Para falar de Zelda Estamos aqui Para falar de Horizon Concordo com você Ah foi mal Cara Eu não sou muito fã De Zelda não Eu prefiro Horizon Realmente Isso aí É muito mais bem feito Do que Zelda E fala um pouco Da história do jogo Para a galera que não conhece Se é que a galera Se é que tem alguém Que não conhece Se você não conhece Horizon Os seres humanos Estão aí vivendo Numa era pós-apocalíptica Onde eles tem que Se defender De robôs Dinossauros Gigantes E pequenos também É O ano do jogo Se passa É Não tem Mas uma coisa bacana Que você tem que descobrir Durante o jogo É justamente Por que existem máquinas Por que as máquinas Estão Perseguindo os humanos E por que Que a galera Tem que se esconder E caçar esses Esses seres gigantes aí É E a personagem principal Do jogo Falada para a galera também Sim A Aloy Explica sobre a Aloy Que é essa Nora Vamos dizer Que ela é uma Tribal Assim É quase como se fosse Um Pré-histórico Uma turma pré-histórica Os seres humanos Eles se dividem Em tribos agora E a tribo da Aloy É a tribo Nora E você É uma caçadora Nora Que tem que lidar Com o problema Que acontece na sua tribo Durante o ritual De passagem E ela Tem que Descobrir quem foram As pessoas que Perturbaram A Eita Josiel Não mexe aí no cabo não Eles tem que A Aloy tem que descobrir O que é que Os forasteiros Fizeram Na tribo dela E ela Sai em busca De altas aventuras O universo de Horizon É muito bem feito O universo inteiro Cara, olha pra isso É, o universo inteiro De Horizon é bem feito Olha pra isso, Thales E você pode montar Em outros seres É, eu posso montar Nos robôs menores Os robôs de médio porte Como esse Esse robô que a gente Tá vendo aí Ele já Você já não pode Montar nele É, eu acho jogos Assim interessante Cara Tem gente Por exemplo Eu prefiro jogos De Snipe A jogos de primeira pessoa Por exemplo Sabe Eu não sou muito fã De jogos Porque existem uns jogos Não com essa sistemática Mais parecida De primeira pessoa E me incomodava um pouco Primeira pessoa Sabe Eu prefiro assim Eu gosto de ver o personagem Sabe Eu gosto de a câmera Um pouco mais afastada Ver o personagem Você com outro analógico Você conseguir Dar um Dá um 360 aí Geral Pra galera ver Ah, você tá caçando É Ah, então tá Então relaxa Você dá um 360 aí Isso é muito irado Isso é fantástico Sabe E esse jogo Também é fantástico Você pode ver Adam Afreitas Está tentando caçar É Ele está tentando caçar Mas você pode morrer Pô, aqui ao vivo Não tem problema não 2,5 agora Que é isso, Thales Não vou passar vergonha não Outra coisa bacana Do jogo é Quando você termina De destruir uma máquina Você saqueia O corpo dela E você pega aí Partes Da máquina E quando você pega Ele volta ali na máquina Não é normal ela ficar assim Feita um lagartixa com cães Sim Quando morre Ela fica assim É normal isso Deixa eu abrir a tela de Há muito tempo que eu joguei Horizon Pois é Isso Aí aqui o seu inventário E quando você mata um Quando você mata uma máquina Ou destrói Você pode vir aqui E você gasta os seus recursos Tem ali embaixo Pra fazer munição Explosivos E assim vai Se você está em casa Está perguntando Pô, quanto tempo eu levo Pra poder zerar esse jogo Depende Algumas horas jogadas Meu caro amigo Algumas horas Eu tenho mais ou menos 89 horas de Horizon Pois é Se você passar uma semana Ela for daqueles caras Fervorosos no game Gosta de passar uma semana inteira Apenas parando Para dormir e comer Talvez você consiga zerar Mas se você é um cara Que trabalha Eu acho que a história A história base de Horizon Ela leva entre 20 a 25 horas Se você não parar Se você não parar pra fazer side quest Se você não é desses Se você é um cara Que vai direto Vai direto Ela leva entre 20 e 25 horas A história é muito completa Pro pessoal aí Que não conhece a empresa Que fez Horizon Ela é da Guerrilha Games A mesma empresa Que fez Killzone Se você está surpreso Assim como eu fiquei na época Como é que a Guerrilha Fez um jogo tão incrível Tem um documentário na internet Que dá pra você ver muito bem Como foi toda a produção do jogo Ok Fala sobre a girafona Que está passando Ali é um pescoçudo Não, a girafona Que ele serve como se fosse uma torre Deixa eu abrir o mapa aqui Aí você vai lá em cima Montar nele Não, é um pescoçudo É uma girafona Eles servem como se fosse Uma antena Wi-Fi gigante Que se move Ok E aí você pula lá nele E consegue enxergar de lá Tem uma visão mais ampla De onde você está Pra onde você quer ir Pronto Você vai no mapa Ele mostra pra você Onde estão os Os pescoços altos O pescoção que eles marcam ali E quando você sobe nele Vamos tentar subir Ela sincroniza O Ela sincroniza o mapa E você descobre Todos os pontos de interesse Isso é uma coisa muito comum Nos jogos hoje em dia E é super interessante Você ter que subir No pescoço lá Que não sei se é uma tarefa fácil Para a Damar Freitas 2h30 agora 2h33 Vamos lá Damar São mais você Deixa eu destacar a rota dele aí Que eu sei pra onde ele ir Mas assim Fala mais sobre o jogo pra galera Tipo a história Os chefes Os boys O jogo tem essa dinâmica de caça Ela tá muito presente no jogo inteiro Inclusive os chefes Que você encontra no decorrer do jogo Eles também Têm essa dinâmica Quando você acessa O menu do jogo Vamos dizer assim Ele marca E ele marca os pontos fracos Dá pra ver em amarelo aí E a partir disso Você pode acertar o inimigo Entendeu? Ih olé Olé Ele vai atacar agora Bora E você pode matar o inimigo Perdão Eu tive que mirar aqui Pra não passar feio É Olha o próximo Outra coisa bacana Que eu gosto Na inteligência artificial Do jogo Quando eles notam Que tem um monstro Um aliado Destruído Eles vão investigar Isso é uma coisa A inteligência artificial Tá bem feita É uma coisa bem bacana Estamos aqui agora Na missão de tentar Escalar o pescoçudo Então você chegou agora aqui Estamos jogando aqui Horizon Zero Dawn Que foi Concorreu aí O melhor jogo Do ano A Damar já pulou ali Mas ainda não chegou lá em cima Você consegue chegar lá em cima É outra coisa Que é muito bonito Sabe Os movimentos do jogo São muito fluidos O jogo em si Eu não sei Eu sou apaixonado por esse jogo Sou muito É Minha opinião é muito Parcial A respeito de Horizon Mas é um excelente Do jogo Sim, sim Cara É muito Muito interessante Pronto Agora você está No topo aí E aí você Sincroniza Hackeia Isso Você hackeia Sincronizar é muito Assassin's Creed Eu acho que Hackear É Hackear é melhor E aí ele marca o mapa Com os pontos de interesse Isso é muito bem feito Sabe Acha a trilha sonora Do jogo também É muito legal Aí você desce De rapel Agora Isso Olha pra isso Cara Olha o cenário do jogo Cara É de A galera aqui está babando É de encher os olhos Eu sei O jogo é bem feito A história do jogo também É muito Muito bem feito mesmo Eu acho que uma coisa legal Do jogo também É que botar um stiling É que você pode usar stiling Eu acho que é muito importante Caçar animais com stilings Que é isso Não dá ideia pra galera Que está em casa Vamos procurar um bicho maior ali Você está com um borrifante de fogo Isso Exatamente O jogo está todo traduzido em português Brasil Sim Não só traduzido Está uma coisa muito bacana Ele está localizado Entendeu? Já estamos ouvindo a personagem aí falando português Brasil Como é uma tendência em todos os jogos Salvo alguns jogos aí que a tradução e a dublagem está uma porcaria Mortal Kombat mandou lembrança Mortal Kombat 10 colocaram a Pete para dublar uma personagem A Cassie Cage E ela sofreu super retaliações da galera Enfim Aí depois a turma da NetherRealm Studios Pediu desculpas Fez um patch em que eles Permitiram que você jogasse em inglês Com as legendas em português Que era uma coisa que não tinha no lançamento do jogo Exato Mas o resto da dublagem não está ruim Vamos lá Vamos começar a caçar aqui A ação foi a dublagem da Pete Olha lá Aí você já está caçando Bem maior do que os anteriores Ainda assim eu acho esse jogo Adama, acho esse jogo Muito bem feito Mas eu sei que ele é bem diferente de God of War Mas É porque ele não chega a ser um hack and slash, né? Não, mas ainda acho que essas cenas específicas de ataque desse jogo Estão iguais àquelas do God of War Você tem que fazer os acertos, sabe? Só que aí você está jogando O jogo tem os dois, né? É, só que então Só que aí não Aí você já está jogando naturalmente Entendeu? Então é bem diferente Em God of War você tem as cinematics que você tem que cumprir Tem que fazer os puzzles e tal Sim, sim Vamos lá Vamos falar da jogabilidade do jogo Adama Eu acho que aqui é onde o jogo brilha mais, viu, Thales? Você sente como se os bichos fossem um perigo constante para o protagonista E você não pode Vacilar Atacar um bicho desse sem conhecer as fraquezas dele, né? Se não, já era É, no caso aqui é porque Eu já conheço o jogo um pouquinho Mas uma coisa que eu recomendo muito é ativar o foco E olhar o que é fraco no inimigo Sabe? O que você precisa acertar primeiro Para matar o monstro Eu estou vendo que você está indo aí bem na parte baixa Nas partes baixas do bicho E você está com bastante arma já, né? É Já está bem longe no jogo É bom explicar para a galera Sim, sim Uma coisa muito bacana também Esse jogo tem aquele sistema de New Game+, Que é uma coisa que eu gosto muito Que se você terminar o jogo Você pode voltar para ir com os seus itens E enfrentar inimigos com uma dificuldade maior, né? É, esse jogo é muito massa Eu gosto muito da Tornalista Esse tipo de jogo me atras, sabe? Eu gosto de jogos com história Jogos com uma trilha sonora incrível Jogabilidade boa Não é um jogo tão difícil Sim, a Guerlilla trabalhou muito Não sei se vocês lembram E também é um jogo fácil É, não é Com certeza não é Você tem que aprender os padrões de ataque de todos os chefes Todos os monstros Enfrentar um monstro pela primeira vez É uma experiência única Sabe? Você não sabe o que esperar Toda vez que vai caçar uma máquina que você nunca viu Ah, meu Deus Estou preso Mas tem jogos muito mais difíceis que esse aí É, né? Cuphead Cuphead é difícil demais Soul Series também A gente pode fazer uma jogatina de Cuphead Para a galera do Xbox ficar feliz É Cuphead só saiu para Xbox Ou PC, né? Ou PC Também Estou falando aqui para trazer Nioh Sim Nioh que é É um grande Um grande Continuação Vamos dizer assim Espiritual de Dark Souls É, mas estão pedindo ali Para a gente entrar no Mortal Kombat Já aqui É, você está pedindo Eu acho muito Muito divertido Sabe? Mortal Kombat é Com certeza Não Não acho Mortal Kombat divertido Ah, eu acho, cara Foi mal Você arrancar o crânio dos seus amigos E mangada a cara dele Não tem mais restauração Ah, aí você joga Você pode jogar Sei lá Você pode jogar GTA Não, você pode jogar GTA Para arrancar a cabeça das pessoas Ah, mas aí Acabou aquele negócio De você juntar os amigos Na frente da sua TV em casa GTA você joga assim online É um saco É, verdade O cara tem que estar Ou a quilômetros de distância de você Ou levar o videogame para a sua casa Para a sua casa Para você fazer lá o link É um saco isso, entendeu? Eu gosto de jogos multiplayer Onde você pode jogar todo mundo Tipo quatro controles Na televisão só Eu acho bacana Porque você zoa Da cara do seu coleguinha do lado Eu sinto falta do lance Do lance dessa questão De você jogar com seus amigos Em casa É, tá aí Esse aí é Horizon Zero Dawn Para a galera Um jogo single player Sim, mas acho que vale a compra, viu? Vale A maioria dos jogos single player São bons Até porque ele tem Digamos assim Uma história a cumprir Ele tem todo um roteirozinho Ele tem uma rejogabilidade bacana É bem diferente do jogo multiplayer Que é só para divertir É tiro, porrada e bomba Mas eu prefiro realmente Eu ainda prefiro um jogo de multiplayer É, eu gosto Eu acho que Horizon É o melhor jogo de 2017 Está a minha opinião Eu gostei muito de Metal Gear Phantom Pain Assim como o God of War 4 Com certeza vai ser o melhor jogo Não sei, cara 2018 promete Na indústria dos jogos Horizon veio em janeiro de 2017 O God of War está vindo em abril Pode ser que o God of War ganhe realmente o jogo do ano Mas a Santa Mônica não é conhecida por fazer jogos incrivelmente incríveis Sabe? Eu acho que para mim Uma das melhores coisas que a Santa Mônica já fez Foi comprar a E-Dead Game Company E fazer o Journey Ah, aquele joguinho que você não faz nada Você só fica andando Você acha que você não faz nada Depois a gente coloca esse jogo para a galera ver Mas põe aí o Street Fighter agora Não, assim Eu quero a minha revanche É, sim O Tales semana passada ganhou de mim aqui Fácil, fácil Mas eu quero Eu quero a minha revanche Vamos botar aí para a galera Levou uma surra, pastor Semana passada, hein, pastor Levou uma surra, pastor Semana passada Você que está em casa O Adam vai Não, porque eu jogo o Street Fighter E eu sou o cara do Street Fighter Eu estava parado sem jogar Street Fighter Faz um bom tempo que eu estava parado sem jogar Street Fighter Porque assim Não que eu não goste de jogar Street Fighter 5 Um dos melhores jogos de luta De todos os tempos Inclusive, se não o melhor Ele tem até um campeonato Existem campeonatos aí Organizados pela própria Capcom Capcom Cup, não é isso, Adam? Exatamente Que são enormes Não é só a Capcom Cup, não, né? Tem vários regionais É, mas a Capcom Cup é gigante, sabe? É um ginásio gigante Sabe esses Vai para ESPN, né? Sabe esses torneiozinho de LOL? Sabe esses torneiozinho de LOL? Você que joga LOL Foi mal, cara Mas você assiste uma final da Capcom Cup Você vê a galera O tamanho de público que vai para um evento desse E é um evento que só jogam duas pessoas Duas pessoas Então assim Street Fighter 5 é um jogo que eu gosto muito Eu acho um dos melhores jogos de luta Mas como eu falei Como um bom jogador De muitos anos, vamos dizer assim De jogos de luta Posso te falar que o Street Fighter Ele encabeça aí Eu acho que é um dos primeiros Eu é Aí depois vem Tekken 7 Com Mortal Kombat Porque Tekken 7 é mais técnica É um jogo de combo, velho É um jogo que você não joga projétil Hadouken, Hadouken, sabe? Porque é aquele cara que não sabe jogar Que fica te prendendo na tela Dando Hadouken direto Pronto, o Tekken você tem que ir para cima Você tem que ir no braço para cima do cara Sabe? Passei Aí vamos passar aqui Aí a gente vai jogar agora o Street Fighter Porque o Hadouken semana passada Ele não Ele não Não ganhou de mim Ganhou uma só a pulsa Porque eu deixei Agora a gente vai jogar aqui Peraí Vai lá Vai lá, vai lá Você vai Ah tá, ok Beleza Hadouken está aqui Inserindo o disco no jogo PS4 PS4 está de palhaçada comigo Eu sou do tempo que você soprava a fita Sabe? Sou do tempo que você tirava Soprava a fita Colocava a fita Encaixava Não só a fita Você abria o console Dentro do console também Depois eu me descobri Que isso oxidava a placa da fita Porque você Com o sopro vai acabar indo Baba, cuspe o que seja E acaba ferrando com Com tudo, né? O que foi que eu vejo, Adão? Tem que reiniciar o jogo Ah, então Reiniciei o jogo aí Porque PS4 tem essas coisas Tem que instalar o jogo Tem essas coisas e tudo mais Ó, mais sério Eu quero trazer Tekken 7 Pra quem nunca jogou Tekken 7 Pra mim é um excelente jogo Porque nós temos um Akuma no jogo, cara Tem um Akuma no jogo, pô Eu sei que tem um Akuma no jogo Tem um Akuma no jogo Não só o Akuma está no jogo Como também nós temos outros personagens Que você já conhece Você gosta de jogo de luta? Então assim Manda um recadinho pra gente Ô, pastor Coloca aí na tela Nosso canal do YouTube Sim, sim, sim Coloca tudo pra galera Deixar o recadinho lá Porque fala de um jogo específico Pra gente trazer aqui Semana que vem Eu vou dar uma dica aqui, ó Battlefront Battlefront Star Wars Jamais Dois Porcaria de jogo, cara O jogo é fantástico O jogo é uma porcaria Não vai não O jogo é incrível Uma porcaria Qual o seu problema com Battlefront? Já te expliquei Eu tenho que explicar pro pessoal de casa? Sim, sim Ah, então, gente Então, senta aqui Não, peraí Põe aí a parada Deixa o... Segura aqui, Márcio Agora não, agora não Senta aqui Explica pra galera de casa Olha, você... Explica porque o 2 é pior que o primeiro, então Hum, não, cara Assim, o primeiro jogo é muito bom Só que ele tem a falta Do modo single player E a falta de mais material Sabe? Ele precisava de mais coisa Envolvendo o jogo Ele foi um jogo muito simplão E tal É muito... Meia boca É, por assim dizer Mas os gráficos do jogo Tavam incríveis Ele tinha pouca coisa A galera queria mais Mais, mais, mais O que a EA fez? Colocou mais Vamos fazer um jogo enorme Só que o que, na minha opinião Foi uma coisa criminosa, tá, cara? Sacanagem Não, não Eu acho que a palavra é criminosa Dois estádios norte-americanos Estão querendo classificar o jogo Como aposta Como jogo de aposta Que é microtransação Dentro de um jogo pago Você comprou o jogo Explica pra galera direito Você pagou 60 dólares 250 reais No jogo No jogo Você começa a jogar Você entrou no modo campanha Né? Zerei o modo campanha Entrei no modo campanha lá Terminei o meu modo campanha Plá, 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 plá Tudo bonitinho Ganhei minha recompensa Agora vou jogar no modo online Beleza O que você ganhou Não dá pra nada Sim Você vai pro modo campanha Você tem que passar horas e horas jogando Pra desabilitar os itens Pro seu personagem Ou se quiser desabilitar mais rápido Você paga Você tem que pagar É por isso que pra ele O jogo não é bom Só isso Mas isso tira jogabilidade Não, não é só isso Isso não, cara Isso tira jogabilidade Exatamente Você vai jogar online Que é a grande promessa do jogo Sabe? É jogar online E quem for mais rico ganha E quem for mais rico ganha Capitalismo, cara Bem-vindo Mas o que é que eu te falei Se o jogo fosse de graça E você pagasse E aí você pagasse Pra ter a sua recompensa e tal Aí eu acredito sim Nós temos agora aí Com o Street Fighter V Sim O Arcade Edition Pra vocês, meus amigos aí Que começaram a acompanhar Sabem que vem uma grande Atualização no Street Fighter V E ele ganhou esse modo arcade Por isso que mudou o nome E tal Mas tá Pra quem gosta E tem Se você tem o controle do arcade É bacana você jogar Street Fighter Até indico Pra você jogar Street Fighter No modo arcade Que a galera que joga nos torneios internacionais Joga com o joystick Na verdade com o arcade O arcade pad A galera joga Eu acho bacana isso Ativa aí o controle Vamos lá Eu acho que o meu já tá ativo Bota no perfil da minha digníssima aí Que é mais rápido Ok Isso E vamos nessa Vamos lá Vamos lá Vai querer configurar Não, tá tudo ok aqui já Tá tudo ok? Vamos lá Vamos pro jogo Vamos pro jogo Hashtag Adama fail De novo Adama vai perder Vai perder de novo Agora sacanagem Pra baixo Mas você vai jogar sério Vou tentar né Você sabe jogar melhor que eu esse jogo Se fosse Tag in 7 Ou qualquer outro jogo Mortal Kombat Jogos mais violentos Eu acho Street Fighter Um jogo não tão violento Sabe Eu acho que Eu acho que violento Não tem nada Não é violento Não tem sangue no jogo Tá ligado Mudou até algumas coisas Lá no fundo Como você pode ver É Deu Eu não joguei com essa personagem É nova aí Mas eu não desbloqueei ainda não É Mas eu não joguei com ela não Sabe Esse são personagens É É a Ariel O Fang Tem um monte de jeito Foi criado pro Street Fighter V Vamos lá Vamos lá Vamos a essa partida aqui Já estamos chegando perto Do final do programa Vamos pra nossa revanche Você pega aí a Karin Que você sempre joga com ela né É cara O jogo ficou cinemático Tá bonitão Outra pegada né Introdução diferente Diferentona Vamos lá Adam Afreita está jogando com a Karin E eu Thalesio estou jogando com o Ken Então vamos ver aí Como é que vai ser Olha cheio de introdução aí Sim a gente podia pular isso né É mas a galera de casa gosta de ver né Eita será que dessa vez vai Sei lá Ó Já está no projeto Olha só Mas está mais agressivo no jogo não Tá mais agressivo Vou até pra trás aqui um pouquinho Já levanta dando Sharyu É assim que funciona É assim que funciona Vamos lá Vamos ver se a gente finaliza aí É interessante que é um jogo que até os cenários Eu sempre gostei desde o primeiro Street Fighter Os cenários são interativos Acho bacaninha Agora é um jogo meio cartunesco né Sim É bem diferente de Mortal Kombat Que é mais realista Mas essa sempre foi a pegada do Mortal Kombat Ou do Mortal Kombat Perdão É por isso que talvez o crossover entre Mortal Kombat Não funcionasse Não Jamais Talvez não funcionasse Ih cara Ai Pegou o M especial hein Eita coisa linda de se ver Fica o ar Os personagens se estudando Ninguém vai pra cima né Todo mundo fica se recuando É impressionante Agora vai hein Pegou não hein O que? Pegou, pegou, pegou Olha só Olha só O cara está somando No espiral ó Que coisa Ainda tem os taunts aqui né Tem São os três socos e os três chutes Juntos E aí Márcio Legal o jogo né Semana que vem vamos ver se a gente traz aqui o Mortal Kombat Eu sei que o horário não permite A gente não solta os fatales tá Combinado? A gente não solta os fatales pra galera Deu um count ali meio que na sorte ali mas foi meio complicado Ademar tá concentração total não quer falar direito Pra você que tá em casa tá só o Thales falando aqui Ademar jogando aí com a Karen e eu jogando com o Ken Agora essa é a hora que você fica no Hadouken né Eternamente Ganhei Ganhei Volta pra mim aqui Ganhei ó Depois dessa A gente Encerra mais o programa Bang Não mas jogou bem Dessa vez foi melhor Foi por último Semana que vem a gente traz aqui mais jogos pra vocês A gente vai trazer Tekken Vai trazer Battlefront pra falar essa polêmica aí Não não vou não vou Me recusa a jogar Battlefront Você joga sozinho eu vou embora Ok ok Eu boto pra Larissa pra jogar aqui Até o próximo programa Bang galera Fica ligado que a gente vai estrear no Youtube essa semana Uma série sobre o Pantera Negra Sim a gente vai fazer a introdução personagem Porque tá aí faltando duas semanas mais ou menos Pra estreia do filme Então Thales e a Larissa vão discorrer sobre tudo A respeito dos quadrinhos aí do Pantera Negra E nem todo mundo conhece o cara né É exatamente Foi meio que aconteceu o Comente do Ferro lá em 2006 né Eles estavam usando o personagem novo Então Fica aí Dá uma olhada Vai lá no canal Tá aqui embaixo né Canal Bang original E curte Compartilha o vídeo Não esquece de marcar o sininho Pra ver as notificações E até a próxima galera Valeu até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.